Saco! Oi? Que? Que o que? Você disse alguma coisa? Oi? E o filme foi bom? Não, foi meio chato. Deixar de assistir Shakespeare de graça pra assistir uma porcaria americana. A peça foi boa? Maravilhosa. O figurino tava ótimo. E ele tava lá? Ele quem? Shakespeare. Ridículo você. Ridículo é a gente ter milho na hora de jantar. Ridículo? São dois desempregados debaixo do mesmo teto. Isso que é ridículo. Ainda tá doendo. É, ainda tá doendo. Poxa. Não é melhor pôr gelo? Não tem gelo. Não tem gelo? Pô, também não tem nada nessa casa. Nem um cubinho de gelo. É uma coisa simples pra caramba, poxa. Então, mas se você quiser eu posso fazer aquela massagem que eu aprendi no curso à distância, lembra? Que massagem? É uma parada oriental milenar moderníssima. Os monges budistas eles fazem um no outro e ficam super relaxados. Não tem nada. Eu não quero mais.